E aí galerinha do canal Pé Frio de Barranco Estamos aqui no pesqueiro Canaã Fazer uma pescaria de ultralight Estamos aqui na lateral direita Do lado da placa Hoje nós viemos aí para fazer uma pescaria Com a Jota Massa Maracujá Gold E Mix Tamba Iniciamos com a Maracujá Está um pouco ventando hoje Já chegamos, já era 10h30 agora Então Vamos ver o que vai ser aí Hoje nós estamos pescando com a Smurf Fats Monterra E também a Green Light Turbinada aí galera Beleza? Quero agradecer a todos os parceiros aí Certo? Vou mostrar aqui quem está com a gente hoje Olá, tudo bem? Pois nós viemos aqui hoje fazer uma pescaria E vamos ver o que vai dar Beleza? Vou mostrar para vocês aqui Aqui galera A Smurf Fats Mão Terra turbinada Pelo pé frio aí Estamos aqui também com a Green Light E a Smurf Fats também Bonetinho Joker Lá da casa do pescador Aqui ó Jota Massa no jeito E camisetinha Tribus Switch galera Beleza? Todos os nossos parceiros E o boné Pescadores Online Certo? Um boné bonito aí ó Tem um rosa Preto Certo? Só entrar em contato aí ó No Instagram Vai estar passando um vídeo aí pra vocês Valeu Olha quem está fisgando aqui ó E aí Fernandão Mal jogou a vara? Oi Pesado hein Deixa eu pegar uma pessoa É galerinha aqui ó Massinha de maracujá da Jota Massa Arrebentando aqui ó Primeira arremessa aqui Na beiradinha Arremessa curta Primeira carpa aí Você quer que eu te vejo? Olha aqui galera Que linda Que carpa bonita Ó 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 Um zolzinho amassado a farpa Pegar ela aqui pra vocês Vê Tirar uma foto né Soltar aí galera Soltar aí galera Bastante cuidado hein Valeu Galera A vara tá ali ó Estourou a linha Enroscou no passador A linha aqui ó Pegando o peito na alinhada Olha a berbulha Olha a cena Tá ruim aí? Quer que eu solto? Galera Galera Na alinhada Linha 024 Aí galera ó Estourou a linha Consegui recuperar Olha O tamanho da carpa Na alinhada Olha a linha Olha a linha Gosto de pescaria de alinhada Aí galera Aqui ó Queira Queira A balala Aí galera Estourou a linha Consegui recuperar o peixe Aí na alinhada A linha Estourou a linha A linha tava enroscada No passador Aqui ó Ó A linha tava enroscada No passador Estourou Deu um nozinho Que deu na linha Aí consegui Pegar a linha E tirar o peixe Aí ó Linda E ir lá E ir lá E ir lá E ir lá É bem bonito E ir lá Faut É galerinha Que a persistência aqui Você é louco Olha o tambor bonito Você é louco Ultralight é vida galera Olha isso Pegou um mix tambor Sacamos Essência de panetone E olha o que entrou Tem que dar uma mudada Para ver que bate As vezes o peixe está mudando Vamos passar para o saguar É galerinha Está voltando Essa varinha aqui Green Light Adquirida lá na casa do pescador Galera Pescador Eliette Primeiro do dia Pega em marcha Aí galera Da hora hein Vamos tirar uma foto Soltura galera Soltura Aí galerinha Fisgado Fernandão Chovendo Chovendo Ele está fisgado É galerinha Massinha hoje Vem tacar um mix tambor Coloquei uma essência de panetone Nosso amigo ali estava batendo carpa Estava batendo carpa de fundo na essência de panetone Olha aí galerinha Olha aí galerinha Olha aqui ó O que é isso? A essência de panetone Na massa Vamos testando Nós temos que Tentar de tudo Para você ir a peixe Carpa Carpa Beira Olha a vara Olha o tamanho E só chuva hein Aí galera ó Pesqueiro canarã Massa mix tambor Misturada com essência de panetone Um pouquinho Coisa mais linda hein Gorda Linda Deixa eu tirar uma foto Aí galera Pesqueiro canarã Hoje usando um jota massa Aí galera Que linda Soltar ela aqui Valeu É galerinha Olha aqui ó Quem está fisgada E é uma É você Loco meu amigo Olha aí Você é louca É galera Olha aqui ó Nossa pescadora Eliette Anzolzinho Sem farpa Engoliu a massa Deixa eu pegar ela Deixa eu pegar ela pra você É galera Olha aqui ó Pescadora Tamanho da cama Vamos tirar uma foto Soltura galera Vai conseguir soltar Soltar ela pra sagar Que ela está se batendo E aqui é um pouco alto Soltar ela aqui Olha como que ela está Como que ela está brava Vai Foi embora Você é louca Olha só galera Embaixo de chuva Pra pegar cascudo Olha aí ó Você é louca galera Olha aí ó E agora? Pescador de cascudo Aí galera ó Estou aqui com o nosso amigo aqui ó Miguel Ele segue nós lá no Instagram No Youtube Estava pescando aqui até em bate-chuva Ele e o pai dele aqui ó Beleza galera ó Deixa um salve aí Salve aí meu amigo Salve aí Dá uma moiada nisso aí ó Olha o biguazão ó Pé frio de barranca hein Casal hein Foi os últimos a sair da represa galera Olha que chuva que Deus está mandando Eita mundo velho hein Fernandão falou agora não dá mais não Deixou correr Agora não deixou mais Agora não deixou mais Eita mundo velho Tchau